A Autogrif é uma parceria da MS Blindados com a Belos Cara. Aqui você encontra carros de luxo e você que deseja comprar um carro blindado ou blindar o seu carro, aqui tem esse serviço, né Hélio? É isso aí. Aqui na Autogrif temos os carros de luxo, temos os carros esportivos, temos também carros blindados à pronta entrega. E se você tem seu carro e quer blindar ele, também fazemos esse serviço. E um produto novo que estamos trabalhando é a blindagem arquitetônica da sua residência, do seu escritório. Vem até aqui conhecer. Aqui eles trabalham com exclusividade. Olha esse Dodge Diário, um GTF maravilhoso, mas a gente vai falar dessa linda Infiniti com apenas 130 km. É isso aí. Esse é um carro muito exclusivo aqui no Brasil, são poucas unidades que temos rodando dela. É o modelo FX35, é a marca de divisão de luxo da Nissan, motor seis cilindros com 300 cv de potência, um acabamento espetacular, teto solar, central multimídia, sistema de som com subwoofer, o carro nessa cor exclusiva, que é o branco perolizado. O carro é maravilhoso. Aposto que você, se você vir até a loja conhecer ele, você vai gostar muito. Imagina você ser um dos únicos nessa cidade, ter uma Infiniti, eu não perdia mais tempo, vinha pra cá, a loja fica lá? Na Avenida Vicente Machado, número 1126, bem na esquina com a Angelo Sampaio. Telefone? 395-9363. E o site autogrif.com.br. Não perde mais tempo e leve ela pra casa. Maravilhosa. Aproveita.